Gente, a série de entrevistas com os deputados estaduais e federais eleitos ou reeleitos por Londrina segue aqui no Primeira Hora. E hoje nós vamos conversar aqui com o deputado estadual reeleito, Thiago Amaral, do PSD, que está com a gente aqui. Bom dia, Thiago. Bom dia, Fernando. Prazer em te receber de novo aqui. Prazer é todo meu, meu amigo. Satisfação enorme estar aqui com você, estar aqui com a sua audiência, que realmente é maravilhosa. Obrigado. Thiago, você já fez uma leitura do mapa onde você teve votos pra você sentir quem você vai representar efetivamente lá na Assembleia dessa vez? Sim, com certeza, Fernando. Eu só quero pedir a licença aqui pra quebrar o protocolo e mandar um abraço pros meus filhos, hoje em dia das crianças também, de Nossa Senhora, estão nos assistindo. A Helena, minha querida filha, José Henrique e também minha esposa Juliana, que estão lá deitados na nossa cama agora pra me acompanhar aqui. Então, um beijão grande pra vocês. Fernando, é muito importante essa tua pergunta. A região que a gente realmente representa, com mais força, é o norte do Paraná. É claro que eu fiz votos, por exemplo, na cidade de Prudentópolis. Eu fiz 2 mil votos na cidade de Prudentópolis, uma cidade que realmente me acolheu de forma maravilhosa. Até por ser produtor rural, é uma cidade que vive realmente do água. A cidade de Ubiratã também é uma cidade que me acolheu. Mas a maior parte da votação, a força de votos, a gente fez mais de 40 mil votos, somados aqui Londrina, Arapongas, Cambé e Ibiporã. Mais de 40 mil votos nessas quatro cidades. Sou mais votado também, além de Arapongas, Cambé e Ibiporã, sou mais votado também na cidade de Bela Vista do Paraíso, na cidade de Sertanópolis, na cidade de Florestópolis e em inúmeras outras cidades aqui da nossa região. Então, a nossa força realmente é a nossa região Pé Vermelha, aqui o nosso Nortão, onde eu com muito orgulho represento, nasci, vivo e tive meus dois filhos aqui também, onde eu casei também. Então, realmente, essa é a nossa região forte. E qual será a principal pauta deste mandato do Tiago Amaral? Fernando, a gente já tem feito um trabalho muito forte na parte de infraestrutura. Eu falo assim, de que forma que o parlamentar, de que forma o deputado, ele pode trabalhar para fazer com que a cidade se desenvolva mais. E se desenvolver quer dizer levar realmente para as pessoas uma qualidade de vida melhor, levar mais oportunidade para as famílias, de que forma que as famílias vão ter realmente condições de se desenvolver aqui. Então, a gente trabalhou muito forte para a duplicação da PR-445. Então, isso era um sonho, era realmente uma demanda histórica. Ela ainda, obviamente, não terminou. A gente precisa concluir esse segundo trecho e ainda temos um terceiro trecho para encerrar. Então, as pautas de infraestrutura, como também o Contorno Norte, que é um ponto que a gente tem que trabalhar ainda com muita força, que está inserido já na próxima concessão. A gente está discutindo ainda a questão do trecho ali, do traçado, qual vai ser feito. A duplicação, ou melhor, o nosso viaduto Bratislava em Cambé. Aí, agora, claro, concluindo o que eu sempre falo, quando você conclui uma obra, você já tem imediatamente uma logo na sequência. Então, a gente tem que fazer o viaduto da esperança também, que é o próximo sinaleiro ali que realmente acaba travando muito. Tem o viaduto da PUC, tem o viaduto do Grêmio, que tem que acontecer também ali na saída para Ibiporã. Então, são obras realmente estruturantes. E o que a gente fez muito forte? Foram realizar ações que são, de fato, importantes para a família londrinense, para a família da nossa região aqui, que as pessoas achavam que seriam quase impossíveis. Então, a duplicação da 445 é uma delas. Mas não podemos esquecer do Colégio da Polícia Militar. O Colégio da Polícia Militar, que foi o primeiro do interior do Estado, realmente foi a partir dele, Fernando, que a gente conseguiu trazer novos colégios e criar, por exemplo, as escolas cívico-militares. Porque a gente tinha 70 anos no Colégio em Curitiba e não tinha uma visão de como isso poderia ser inserido no sistema estadual de ensino. E agora a gente conseguiu efetivamente transformar isso em uma ação realmente muito positiva. Então, já tem mais de sete colégios no interior do Estado, mas o primeiro foi aqui em 2017, quando foi assinado o decreto de 2018, começaram as aulas. Um trabalho muito forte também é no HU, que a gente fez agora, quantas entrevistas a gente deu aqui para você, Fernando, para falar sobre a ampliação do HU. E, inclusive, aquele hospital de retaguarda, o grande projeto agora é justamente o trabalho para transformá-lo no Hospital da Mulher. Então, é uma parceria que já está sendo feita com a Vivian e com o pessoal do HU. Esse Hospital da Mulher tem o objetivo realmente de fazer ali, claro, o atendimento materno-infantil de forma mais complexa, ou seja, aqueles atendimentos mais delicados, mais complicados para serem feitos ali. Então, a gente está lutando muito para transformar esse projeto realmente em uma realidade para a nossa região. A questão de saúde aqui é um problema gravíssimo, a gente ainda tem muita dificuldade. Então, tenho certeza que isso vai ajudar demais aqui a nossa região. Sem falar de segurança pública, Fernando, que a gente tem agora pela frente a construção do batalhão. Nós criamos o Trigésio Batalhão, que é o batalhão da região norte. Eu falo assim, a região sul de Londrina teve por muito tempo e ainda tem, é claro, o quinto batalhão. E a região norte era apenas uma companhia independente. É uma estrutura mais fraca. E agora não. Agora a cidade de Londrina é a única, além de Curitiba, que tem dois batalhões. Então, são ações como essa que a gente já fez, que a gente já trabalhou muito para tirar do papel. A 11ª Companhia Independente de Cambé, também da mesma forma, mais uma estrutura da polícia militar. Então, são ações como essa, estratégicas que realmente melhoram e tocam a vida das pessoas, das famílias da nossa região, que a gente já trabalhou e a gente precisa continuar trabalhando. Um fortalecimento da área rural. Eu sou produtor rural, eu vivo também da área rural, eu cresci em área rural. E eu digo, a nossa cidade de Londrina, ela é o que é graças ao trabalho feito pelo produtor. E a gente precisa de uma valorização melhor. A gente tem tido muitos problemas de pavimentação na área rural, problemas de estradas. Essa era a pergunta que a gente fazia agora. Vou te dizer, Fernando, ontem, ontem, iniciou o plantio. Então, eu fui lá soltar o plantio na nossa propriedade, que fica ali no Guaracá. Olha só que coincidência. Ontem, eu, quando estava saindo, começou a chover, fechando tudo rápido, joga a lona por cima da plantadeira, deixa a plantadeira lá, aí peguei o carro, estava descendo para ir até a sede da propriedade, a hora que eu estava descendo uma Havan escolar de ré, atravessada assim. Já estava atravessada. O que aconteceu é a Havan? Se ela for tentar subir, e ela começou a patinar. E ela não deu tração, e ela voltou. E saiu ali da pista, estava com uma lona. Aí eu tive que... A propriedadeira estava por perto, puxamos a Havan, deu ré com a Havan, eu estava de caminhonete, ofereci para o próprio motorista, o Lucas, deve estar lá nos ouvindo, para pegar a nossa lona e levamos ela até a casa do Vodela, até o sítio do Vodela, que é vizinho da nossa propriedade ali. Então, assim, isso são coisas que acontecem. E a gente tem regiões que já tem pavimentação asfáltica, como Toledo, a área rural é pavimentada. E esse vai ser o objetivo, tentar trazer essa pavimentação para cá? Aqui, o desenvolvimento da nossa área rural, eu acho que o Estado do Paraná tem que valorizar mais, quem vive na área rural. Então, a pavimentação asfáltica é um dos caminhos. É claro que a gente tem que fazer isso em etapas. Eu falo assim, o político tem que trabalhar muito e tem que falar as coisas de forma simples. Não dá para mentir para as pessoas e falar que amanhã vai ter pavimentação. Mas a gente tem o sistema de pedras regulares, que tem que ser melhor que os que já foram feitos aqui, mas depois você tem a probabilidade de jogar a lama asfáltica por cima. Mas a gente tem que recuperar também os asfaltos que a gente já tem, que também não estão muito bons. Então, esse é um dos grandes objetivos que a gente tem, melhorar a conexão. Melhorar a conexão. Por exemplo, para a gente sair aqui da nossa região, a nossa região rural, e chegar em São Jerônimo da Serra, chegar em Açaí, como é que a gente faz? A gente só tem uma ponte hoje, Fernando, que é a ponte que sai daqui de Londrina para Jataizinho. Não tem lógica. A única ponte que existe depois de Jataizinho, sabe qual é? Telema com Borba. Meu Deus! Então, não há conexão hoje da região rural de Londrina, que é uma das mais fortes, da região do Norte Planeiro, por exemplo. Então, você imagina a perda que a gente não tem ali de desenvolvimento, de geração de emprego, de conexão, de turismo rural. Então, eu tenho falado já desse projeto com o governador, tenho falado, inclusive, desse projeto com o prefeito Marcelo, para a gente lutar para a construção e mobilização de pontes, ali no Guaracá, por exemplo, pontes que conectam a região rural de Londrina para o Norte Planeiro. Essa vai ser uma obra muito importante, mas tem que ser, ela tem que ser colocada de fato, Tiago, como prioridade, como prioridade. que a gente recebe aqui, você falou de Guaracá, não faz o quê? Maravilha, né? 15 dias que eu coloquei aqui, o pessoal reclamando da outra chuva que teve. Se bem que foi feito lá, né, o piso irregular, com aqueles paralelos de piso, mas mesmo assim, ainda o pessoal está reclamando, está dizendo que, bom, você é mais do que ninguém sabe. Tiago, nosso tempo, infelizmente, já acabou aqui, eu quero te agradecer muito e nós vamos voltar a falar muito sobre essas estradas rurais aqui no programa, porque o horário do programa, inclusive, atende, né, toda essa demanda, o pessoal está assistindo a gente na zona rural, mandando mensagem já e cobrando, né, Tiago, o que vai ser muito importante ao longo desse mandato. Sem dúvida, sem dúvida, é um prazer falar com vocês, Tiago Amaral é trabalho, é trabalho pela nossa região. Valeu, gente, bom dia a todos aí, obrigado, Fernando, prazer estar aqui com você, meu amigo. Obrigado.